O que é que você me olha Perfeito, tanto que você foi embora Mas volta pra me dar um beijo Um jeito simples de dizer Eu sou especial Só pra me convencer Tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você E dá mais vontade de fazer De fazer o que? 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 Sei lá O que será que você tem? Só sei que você me faz tão bem Não canso de te admirar Repara, sem parar Sei lá Será que só um sonho bom Quem sabe você tem o tom Do catimão me amplificar Do chão que você me olha No nosso ritmo perfeito Mas quando você foi embora Mas volta pra me dar um beijo Um jeito simples de dizer Eu sou especial Só pra me convencer As duas mãos lá em cima Não dá palma, não dá palma, não dá palma O teu amor me faz enlouquecer Eu quero ouvir Na medida certa do prazer E cada detalhe em você E dá mais vontade de fazer De fazer o que? Aê! Uhul!